Você já conseguiu arrumar algum boy jogando? Ai, amiga. Eu não sei nem o que eu te dizer. A gente... Não, você é mulher. Óbvio. Sou mulher. Tem dúvida sobre isso? Eu não tenho barba, não. Pegou um ângulo aqui. Tá. Aqui tá meio verde, mas é porque... É uma alergia, tá? É, foi uma alergia que eu peguei da minha makes. Tá. Então, o que acontece? A gente que trabalha com uma coisa mais artística... Eles acham que a gente é um palhaço, então eles admiram mais... Tá fedendo? Aí eles admiram a gente mais pela caricatista, palhaçada. Aí quando a gente vai querer namorar, eles falam... Conta uma piada. Aí falam, você tá achando que eu sou o quê? Didi Mocó? Eu quero beijar você, meu amor. Não é fazer show de stand-up, não. Errou! Aí eu fico nervosa, já. Aí você não gosta desse pessoal, então, que você conhece no Gamer? Não, geralmente eu fico mais com pais de família e taxistas. Brincadeira, gente. Coisa horrível. Não, isso é muito sério que você falou. Tocou num ponto agora muito sério. Mas corta, você não é doador do programa, manda cortar. Então corta, gente. A gente quer saber, ela não quer se esporca, ela fica com pais de família. Na Raya Matos vai postar no IG de fofoca. Você já ficou de Samira assim? Como assim? De Samira. Nossa, peruca bonita, gente. Você gostou? Bonita mesmo. Do Multishow me emprestou. Nunca me emprestaram. Porque disseram que essa cabeça é muito grande. Eu não trago as coisas pra cá, eu não tenho nada, sabia? Aqui é assim. Você que trouxe o cenário? Eu que trouxe, eu que pago tudo. Gente, eu tô passando. Isso aqui é barato. E umas coisas de madeira, eu gostei reaproveitável, né? Sim, é. Porque eu sou vegana, né? Ah, entendi. Aí você mata a natureza inteira pra fazer um programa. Pode continuar, então. Os jovens, hoje em dia, só jogam na sala de bate-papo. Você acha, inclusive, na verdade, que eu fiz essa pergunta errada, tá? Você acha, inclusive, que os jogos, hoje, é a nova sala de bate-papo? Sim. Nossa, meu filho, a catação… Você fala muita pegação, catação, fritação. Muita pegação. Às vezes, vocês caem num jogo que é pra matar zumbis, explodir cabeça. E as bichas estão comendo. Me dá teu zap. Me dá uma coisa. O bofe falou com aquela voz de grossa. Ai, boa noite. A bicha já fica como… Oi, meu nome é Priscila. Então, pra mim, a nova sala de bate-papo é a DM. Só que não tem muita gente, né? A não ser que você faça um grupo. Sabe? Comigo tudo no privado. Tudo privado. Você não tem medo de ser exposta? Tenho. Mas meia-noite, a gente não quer saber. Meia-noite, você tá sozinha, sabe? Você não pensa assim, nossa mãe, ele pode postar nos stories. Não, não. Porque você é uma blogueira famosa no Google. Eu sou, mega famosa, né? Sou mundial, né? Ah, mundial, verificada. Global, ver… Não, ainda não você é verificada? Também não. Ah, então tá. Podemos falar. Não sou verificada, não quero pagar. Não sou verificada, né?